Música Olá, bem-vindos ao STP MASH. Completa hoje, 9 de março de 2016, seis anos após a morte da poetisa Alta do Espírito Santo. A poetisa santumense, que foi uma figura das letras da construção da nação santumense e autora do Hino Nacional de Santo Meio Príncipe, faleceu em Angola, vítima de doença prolongada aos 83 anos de idade. Alda Neves da Graça do Espírito Santo, conhecida como Alda do Espírito Santo, nasceu na cidade de São Tomé no dia 30 de abril de 1926. Foi uma das mais conhecidas poetisas africanas de língua portuguesa. A poetisa e escritora já foi professora, ministra da Educação e Cultura, ministra da Informação e Cultura, presidente da Assembleia Popular da República Portuguesa e secretária-geral da Unias. No dia em que se assinala o sexto aniversário do seu falecimento, a União Nacional dos Escritores e Artistas Santumenses, criado por ela, não quis ficar indiferente à data. Seis longos anos nos separam da data do funesto desaparecimento físico de Dona Alda, Espírito Santo, à saudosa presidente fundadora da União Nacional dos Escritores e Artistas Santumenses. Seis anos de angustiante saudade de quem tem-nos deixado de forma tão pungente, continua, no entanto, tão viva entre nós, como que seguindo com rara atenção os sinuosos e incertos caminhos procuridos pela cultura em Santo Meio Príncipe. para quem, como nós, a acompanhou no difícil processo de criação desta instituição, perdura a imagem plena de determinação do seu rosto, incentivando-nos a seguir em frente, como se o mundo estivesse a chegar ao seu termo e não devêssemos desperdiçar a ocasião de concretizar o sonho por todos tão almejado. Apesar do seu desaparecimento físico, a poetisa continua na memória dos santumenses através das suas obras, os seus feitos que fazem sentir na vida dos santumenses. Recordar Alda, Espírito Santo, é ainda assim para nós rememorar o exemplo de uma mulher em que a coragem, a frontalidade, a persistência, o inconformismo e o fervoroso amor próprio constituíram traços destacados da sua personalidade. É louvar a memória de alguém que nos deixou um legado vivo, traduzido pela doce tonalidade e o profundo humanismo dos seus versos, que, alertando-nos para o facto de estarmos todos do mesmo lado da canoa, desperta em nós a consciência de um intenso sentido coletivo e o pleno orgulho de sermos santumenses. Das suas obras destacam-se o Jornal das Ilhas, de 1976, É nosso solo sagrado da terra, É em torno da minha baía, Lá no Água Grande, Ilha Nua e entre muitos outros. Música